A Boi na fisca, mas vou pulou, né? A CIDADE NO BRASIL 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 E ti gofi, e ti rei, e ti vozi, e marzi, se unhoina, nuki frecki, se tamoino de mediti, se on, 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 of, e ti. Can, 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 oi emece se on, 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 e ti, can, 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 oi emece se on, 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 e ti. Can, 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 can! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I did it. I did it.